O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quinta-feira, dia 26 de maio. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Durante a sessão plenária desta quarta-feira, os deputados acompanharam uma explanação sobre a necessidade de políticas públicas em prol da saúde do homem. A proposta foi do deputado João de Deus do PT. Na sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Wilson Brandão, do PSB, apresentou requerimentos solicitando a realização de sessão solene pelos 30 anos de fundação do Sindicato dos Engenheiros do Piauí. A acontecer no dia 8 de junho, às 10 da manhã, no plenário. O Sindicato dos Engenheiros do Piauí está completando 30 anos de existência e é um momento de comemoração. Nós sabemos que ao longo desse tempo, e já é um longo tempo, nós, eu como engenheiro também, nós conseguimos empreender uma luta em defesa da classe. Em defesa dos salários, em defesa do respeito ao nosso trabalho, da segurança do trabalho dos engenheiros. Enfim, foi uma luta que valeu a pena. Então, essa homenagem que nós prestamos aqui na Assembleia, no dia 8 de junho, será exatamente para a gente poder mostrar o respeito que o poder legislativo tem para com a classe dos engenheiros, especialmente com essa luta de 30 anos aqui no Piauí. Ainda durante a sessão, no grande expediente, representantes da UESP e Secretaria Estadual de Saúde apresentaram aos deputados o projeto de implantação de políticas públicas para a saúde do homem. A ideia é implantar campanhas de prevenção efetivas contra as doenças que mais acometem os homens, como o câncer de próstata. É uma ideia muito boa, levantada numa parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Universidade Estadual do Piauí, onde essa equipe desenvolveu uma proposta voltada mais para a perspectiva de educação, de prevenção na saúde do homem, com foco maior em duas patologias que realmente aflingem mais o sexo masculino, que é o câncer de próstata e o subestimado, mas realmente um grande agravo para a saúde do homem, que é o câncer de pênis. Então, toda uma política voltada para a conscientização da importância do acompanhamento, da prevenção do sexo masculino, vai ser voltada no escopo de fazer um trabalho ao longo de dois anos, isso atrelado também à garantia do cuidado integral do paciente, desde garantia também do acesso a exames e as consultas especializadas, quando o caso assim requerer, e os procedimentos que se fizerem necessários. Em todas as regiões do Estado do Piauí, a Universidade Estadual está presente, com o corpo docente qualificado, com a quantidade de estudantes que também podem desenvolver boas atividades dentro desse projeto, tendo como finalidade realmente a prevenção do câncer de próstata, muito relacionada à questão da saúde do homem. O deputado João de Deus, do PT, é um dos que apoiam a iniciativa, que, segundo ele, deve contribuir para diminuir a incidência de câncer e outras doenças graves entre a população masculina no Estado. Aqui nós tivemos a apresentação dessa proposta, que é uma proposta ousada, voltada para um segmento muito importante da sociedade, considerando aí que as mulheres hoje estão bem mais avançadas no que diz respeito à saúde preventiva, inclusive superando barreiras, vivendo até mais do que os homens, mas que os homens precisam também se espelhar nessa experiência das mulheres. É isso que nós vamos fazer aqui com essa proposição, com essa campanha durante dois anos, 2017 e 2018, para todo o Estado do Piauí, inclusive aí preparando servidores públicos da área da saúde, a fim de que eles possam recepcionar esses homens que vão procurar o sistema de saúde pública, não só do Estado, mas também dos municípios, e assim cada homem possa ter a tranquilidade de que ele está fazendo seus exames preventivos, para que ele possa ter a tranquilidade no que diz respeito à sua saúde. Nós vimos aqui, nós temos o câncer de próstata como o segundo câncer que mais mata no país, e aqui no Piauí e no Nordeste, de um modo geral, ela é muito mais avançada, essa incidência de doenças. A Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação, e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM, e pelo site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você! A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você!